Oi, oi meus amores! E hoje vamos aprender a fazer um cílios postiço caseiro. Você pode fazer ele mais volmoso, você pode fazer ele mais natural e também vamos fazer uma cola preta para os cílios. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou mandar um beijo para inscritas aqui desse canal. Um beijo para a Eloá Pereira de Souza. Um beijo, Eloá, muito obrigada por acompanhar o canal. Um beijo para a Kelly Silva. Um beijo, Kelly, muito obrigada por acompanhar o canal. Um beijo para a Isabela da Silva Leite, muito obrigada por acompanhar o canal. Um beijo para a Mirelle Costa, muito obrigada por acompanhar o canal. E um beijo para a Raquel Neves, beijão. Muito obrigada por cada uma de vocês que acompanham aqui esse canal, amo muito vocês. E quem ainda não ganhou um beijo, comenta aqui embaixo o hashtag quero beijo, que eu vou escolher mais pessoas e mais inscritas para mandar beijo nos próximos vídeos. Se você gosta desse tema de vídeo, deixa o seu like, que daí eu entendo o que você gosta e eu trago mais vídeos relacionados. E quem não é inscrito, inscreva-se, porque senão depois você esquece e você não recebe vídeos novos como esse, tá? Espero muito que gostem e vem comigo! E para fazer os nossos cílios, você vai precisar de ou cabelo, calma que não precisa ser o seu cabelo, você pode usar o cabelo do boneca sintético, só que eu testei e não deu muito certo. Ele ficou muito grosso, ficou torto, de repente se você tiver um mais fino. E eu, porque eu cortei o meu cabelo mesmo, tipo, tava muito grande, fui no cabelareiro cortar. E aí, guardei um pedacinho para fazer o meu cílio, gente. Testei várias maneiras de fazer os cílios e essa foi a que mais deu certo, tá? Então, eu separei um pouquinho de cílios em cima dessa fita preta. Por que preta? Porque ela vai ser a basezinha também, para a gente colar os nossos cílios depois, tá? E eu testei com outras fitas e não deu muito certo, então essa é a que mais dá certo. Eu coloquei um pouquinho a mais de cabelo, porque ele vai caindo e você vai ter que retirar os excessos, tá? Mas calma que não precisa ter nojo do seu cabelo, tá? Porque afinal é seu cabelo, só tipo, lava ele bem, enfim, antes de você cortar, sabe? Não precisa ter, porque outros cílios são feitos até com pelos de animais, o que eu não indico usar, tá, gente? Então, não precisa ter nojo, tá, gente? Então, como eu colei dos dois lados, ele meio que separou as duas metades, o que vai ser os nossos dois cílios, né? Os cílios da esquerda e um da direita. Então, novamente eu coloquei uma fita na frente e uma atrás para dar mais aderência. Cortei ali as laterais e deixei a basezinha bem fininha. Você volta ali com a cola de cílios, né? Reforçando ali, ó, a colagem. Você até dá uma pressionada com o cabo do pincel mesmo, para ficar tudo bem presinho mesmo e não cair, né? Mais cabelo, no caso, cílios agora. E aí eu venho desbastando assim, sabe? Para ele não ficar tão volumoso, tão grosso, o olhar pesado. Então, quanto mais leve você gosta, você vem fazendo esse movimento ali com a tesourinha. E aí o nosso outro cílios, que foi o que eu gostei mais, ele ficou mais leve, tá vendo? Eu vim recortando ele ali no formato que eu gosto. Eu gosto das laterais dele, bem pequenas, sabe? Para ele se adaptar aos cílios. E eu faço esse movimento assim, ó, com a pinça ou você vem com o Curvex mesmo. Para ele já ficar curvadinho ali no formato dos olhos. Corta a basezinha bem fininha, quanto mais fininha você cortar, mais fácil você decolar depois. E eu sempre volto desbastando ele, enquanto eu acho, tipo, como eu acho melhor, sabe? Que eu gosto dele mais pequenininho ali, mas ao mesmo tempo volumoso. E mesmo na embalagenzinha dos cílios, eu venho desbastando ele se precisa, sabe? Mas eu achei que por uma opção caseira, eu achei que ele ficou bem bonitinho. Tipo, olha só como ele ficou, gente. Eu me esforcei muito, né? Tive que ter muita paciência para fazer ele. Eu devo ter tentado umas três vezes e essa foi a que mais deu certo. E ficou, tipo, bem bonitinho. Gente, eu gostei bastante. E essa é uma dica não de fazer cola de cílios, porque eu até testei, mas nenhuma era 100% confiável. Todas elas eram meio perigosas, sabe? Como é uma coisa para os olhos. Eu decidi não trazer cola mesmo caseira. Mas é uma ideia para você pintar a sua cola de preta. Você vem com o teu delineador líquido, coloca um pouquinho na tua cola branca. No caso, essa é transparente. Porque aí você não precisa ficar voltando, assim, com o delineador, sabe? Retocando. Porque se você usa cola branca, principalmente, você sempre tem que voltar a retocar. Porque fica aquelas partes brancas mesmo nos cílios. Então eu achei essa dica muito legal. Eu que raciocinei, pensei e vi que, tipo, eu testei e deu super certo. E aí temos nosso kitzinho de cílios postiço e cola preta, né? Para vocês fazerem aí em casa. Mostrei nesse outro ângulo para vocês e eu estou muito orgulhosa dos cílios que eu fiz. E tem muita gente que vai gostar dele desse tamanho. Só que eu testei e eu queria ele mais pequenininho. Então eu voltei dando umas desbastadinhas, deixando ele mais pequenininho e mais curvadinho. Apliquei a nossa cola, mesmo que a gente fez pretinho, né? E apliquei ali rente aos cílios já para ir secando e dar mais aderência, ficar mais fácil de colar. E aí vim, né, com os nossos cílios. Eu deixei ele desse tamanho aí, ó. Tá vendo que ele ficou pequenininho, as laterais. Mas ele, ao mesmo tempo, ficou volumoso. Na verdade, esse ficou mais volumoso que o outro. Vim com a nossa cola, apliquei ali, né? Deixei um pouquinho secar e vim aplicando ali nos cílios. Quanto mais a basezinha da fita você deixar mais fininha, mais fácil você decolar. Então até vim, eu deixei ainda mais fininha antes de colar os cílios. E olha como ele ficou, gente. Estão muito orgulhosa. Claro que não ficou 100% perfeito, mas eu acho que por uma opção caseira, né? Eu achei que ficou bem legal, ficou bem bonitinho. Um cílio ficou mais bonito que o outro ali. Eu apliquei o outro para vocês olharem. Um ficou um pouquinho mais volumoso, enfim. Mas eu gostei, sabe? Eu gostei bastante. Me conta aqui o que vocês acharam. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, porque aí eu trago mais vídeos relacionados com esse tema. E se você não é inscrito, inscreva-se, porque senão depois você esquece. Então já se inscreva, porque eu sempre estou postando vídeos como esse aqui no canal, tá? Espero muito que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!